Nesta linda terra boveira Que conchas do mar é do nada Começo por brilhante e ousada Vai com seu fulgor para a noite alta Salpicada e água saudada No ar socioso, levo e majestoso Vanda São Pedro a pescar Em ondas de folia que a todos contagiam E onde a Tricaninha sabe amar Vai do braço com o povo embarcado Unidos na faina de mar Olha o bairro inteiro forte e meiro É o bairro-se a dançar É o bairro-se a dançar o mar Um homem que é herói pescador Forte como o vento e as marés Sabe bem do seu fulgor E para nos dar a primazia Na forma como o traja com rigor São Pedro é o seu santo protetor São Pedro é o seu santo protetor Dá-lhe o seu santo protetor Dá-lhe o seu santo protetor Com o povo embarcado Unidos na faina de mar Olha o bairro inteiro O bairro inteiro forte e meiro É o bairro-se a dançar E no cão se escuro E no cão se escuro Feito do cão se escuro Quando a Tricaninha nos dólar Segura o seu santo protetor É o bairro inteiro Quando a Tricaninha sabe amar Vai do braço com o povo embarcado Ou de uns na faina de mar A CIDADE NO BRASIL